E ae Celestiais, beleza? Estou aqui com esse gameplay de Ark Survival Evolve para vocês e nesse gameplay pessoal, estou de volta com o nosso Confronto Mortal, sentindo saudade do Confronto Mortal? Então está de volta e hoje vai ser duas criaturas tenebrosas que vão se enfrentar, hoje vai ser o Omega Rapper Queen vs o Ferox Celestial, é isso mesmo, Omega Rapper Queen vs Ferox Celestial, então vocês estão torcendo para quem? Para Ferox Celestial ou para o Omega Rapper Queen? Então é só comentar aí, só pode comentar torcendo apenas para um, ok? Então vamos brincar, vamos ver aí se vocês descobrem qual é o mais forte, os dois são bastante fortes, vamos nessa, começaram a batalha de aquecimento antes que comece a luta dos dois E vamos começar com o Ferox Celestial E a primeira batalha de aquecimento do nosso Celestial Ferox vai ser contra nada mais nada menos que um Espinossauro Ou será que o Espinossauro vai se dar bem lutando contra o Ferox Celestial? Bom, não sei hein, esse monstrinho aqui pode ser pequeno, mas ele é muito forte e poderoso porque ele carrega o nome Celestial entre si Então vamos nessa, começar essa batalha, olha como o Ferox está nervoso, vamos nessa, começar a batalha em 3, 2, 1, lutem! Nossa, eu não vi quase nada! O Ferox Celestial lançou um poder explosivo que acabou com o Espinossauro como se não fosse nada, como se fossem as meras formigas Então, vamos para a próxima batalha, o Ferox Celestial já está muito nervoso E agora a batalha está muito mais tensa com o nosso Celestial Ferox E agora ele vai ter que enfrentar nada mais nada menos que 4 Espinossauro Será que os 4 Espinossauro vai ter chance de pelo menos dar pelo menos algum ataque no Ferox Celestial? Bom, não sei! O Ferox Celestial derrotou um com facilidade, com muita facilidade Agora é por isso que eu botei logo 4 Espinossauro E vamos começar essa batalha logo em 3, 2, 1, lutem! O que é isso, Ferox Celestial? Você é muito terrível, cara! Agora vamos ter que botar um animal da altura de você Pelo menos não sei, não é? Agora você vai ter que lutar contra Mega Rex Ah não! Agora sim a batalha está muito tensa Pois agora o Ferox Celestial vai ter que enfrentar 4 Mega Rex tenebrosos E Mega Rex é muito mais forte que o Espinossauro, ok? Então, vamos nessa, Celestial! Ah, e será que ele vai conseguir derrotar os 4 Mega Rex assim com facilidade Como derrotou todos os Espinossauros? Bom, não sei! Vamos testar agora mesmo, hein? Em 3, 2, 1, lutem! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas ele conseguiu derrotar e não saiu nem um pouco ferido E é isso que importa O importante é vencer a batalha Não importa quantos tempos vai durar ela Mas ele venceu e passou para a próxima etapa Por isso que ele se chama Ferox Sinistral Olha os dentes acerriados dele Vamos para a próxima Agora chegou a grande vez do Omega Rapper Queen Mostrar seu enorme valor em combate Contra todos os animais Contra todos os dinossauros Que o Celestial Ferox enfrentou Então está pronto o Omega Rapper Queen Então você vai lutar primeiramente Contra um espinossauro E vamos começar a batalha Em 3, 2, 1 Lutem Nossa que batalha interessante foi essa O Omega Rapper Queen derrotou o espinossauro Como se não fosse nada Com muita facilidade É por isso que ele é o rival Do Ferox Celestial Mas só no final do vídeo Que vamos descobrir qual é o mais forte Dos dois Vamos para a próxima Nossa Omega Rapper Queen Agora a batalha está muito tensa Para você cara Olha para isso Você vai ter que enfrentar 4 espinossauros tenebrosos Esse é a segunda etapa Do aquecimento para você E vamos nessa Vamos começar essa batalha Em 3, 2, 1 Lutem Nossa Não estou acreditando muito Mas tenho que acreditar Pois o Omega Rapper Queen É muito poderoso Derrotou os 4 espinossauros E nem ligou para nada E os espinossauros Tentaram ainda cercá-lo Mas isso não adiantou Pois ele é o rival Do Ferox Celestial E nada vai detê-lo Até deter um pouco A luta contra o Ferox Celestial Ele não vai parar daqui para lá E agora vamos para a última etapa Do aquecimento E agora a batalha está muito tensa Pois agora vai começar A última etapa do aquecimento Omega Rapper Queen Versus 4 Mega Racks Tenebrosos E sanguinários Depois dessa batalha Vai ser o Omega Rapper Queen Versus o Ferox Celestial E essa batalha Não vamos perder por nada E vamos começar logo Em 3, 2, 1 Lutem Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL